Eu vi um vídeo daquele ator, apresentador, Luciano Amaral, que trabalhou na TV Cultura e outros ex-apresentadores chorando para que a TV Cultura seja defendida, preservada. Segundo eles, ela está sofrendo um processo de desmonte. Eles sempre usam essas palavras, desmonte, e não querem que seja privatizado e tal. Aí eu pergunto para esse Luciano Amaral, como que a TV Cultura se sustenta? Ela tem o quê? Tem anúncios? Tem anúncios de outras estatais, do próprio Estado, Petrobras, sei lá o quê? Tem dinheiro do governo. De onde que vem esse dinheiro? Vem do imposto, que a gente é obrigado a pagar contra a nossa vontade. Então, ou seja, você não está nem aí para a vontade alheia, você não defende a liberdade. Você tem um projeto estatista, socialista, de defesa de TVs e rádios e tudo que o Estado cria, mesmo que isso seja um fracasso, e você não se importa com as pessoas. Simplesmente você quer que todo mundo pague. Por que eu tenho que pagar por algo que eu não assisto? Essa é a pergunta que você não quer responder. Não é? Então, se todos esses programas que vocês citaram aí nesse vídeo acabaram, por um motivo muito simples, não tinha audiência nenhuma. Não atraia anunciante. Só para você ter uma ideia, a audiência da TV Cultura só não é pior que da TV Brasil, que chegou a zero, ou seja, é outro lixo estatal que já deveria ter sido enterrado. Se você quer defender a cultura e, ah, eu quero a TV Cultura Viva, por que não faz uma TV Cultura privada? Vai no YouTube e abre um canal, pega essas 100 mil assinaturas aí, essa petição aí que vocês fizeram, pede doação e mantém uma TV Cultura de vocês. É capaz que vá à falência, porque a programação é muito ruim. Muito ruim. Ou não, ou às vezes vocês descobrem o caminho do sucesso, então boa sorte. Agora, o que não pode é jogar nas costas dos outros. Então, a TV Cultura tem que ser, sim, privatizada. O Estado não tem papel nenhum em TV, em rádio, em nada. Então, não tem motivo de existir uma TV estatal. E, pior, uma TV estatal para quê? Para reforçar a própria ideia de Estado. Vão chamar intelectuais lá, estatólatras, como o Mário Sérgio Cortella. Lembro do programa do Abu Janha, ele entrevistando o Leonardo Sakamoto. Então, ou seja, vai dar espaço só para a gente que vai continuar defendendo a agenda do Estado. Enfim, esses ex-apresentadores aí estão em fim de carreira, desesperados por uma boquinha. Eles tinham uma boquinha na TV Cultura, não tem mais. Esse Luciano Amaral aí está na Play TV, que é da Game Corp, que é do Lulinha, filho do Lula. Só para vocês terem uma ideia, veja essa matéria. Até antes de 2011, eles tinham prejuízo de 8 milhões. Aí, simplesmente, o que eles fizeram? Criaram uma lei. É muito fácil, né? Criam uma lei obrigando esse conteúdo a ser passado obrigatoriamente nas TVs por assinatura. NET, SKY, etc. Aí, pronto. Eles quadruplicaram a audiência. Assim é fácil, né? Pela força do Estado, por coerção contra pessoas pacíficas, é muito fácil você ter audiência. Só que isso mostra o tanto que vocês são incompetentes, o tanto que o seu conteúdo é um lixo. E a prova do que eu estou falando são os números do canal do YouTube da Play TV. Tem apenas 21 mil inscritos, 1 milhão e 900 mil visualizações. Ou seja, até eu que sou um canal pequeno aqui no YouTube, eu tenho muito mais do que vocês. Só que eu não precisei agredir ninguém, não precisei de lei, não precisei arrancar dinheiro à força de absolutamente ninguém. Outra coisa que vocês deveriam fazer, né? Porque é o próprio Estado que prejudica toda essa programação. Vocês estão sentindo falta de tal programação? Por que o Estado continua implicando com o Netflix, com toda a iniciativa privada, querendo tornar tudo isso mais caro? As pessoas estão preferindo isso porque elas gostam mais. A mesma coisa da programação infantil. Estão lamentando que a programação infantil acabou, mas é o Estado que proíbe publicidade infantil. Sem publicidade, como é que você quer ter programação infantil? Não tem. O principal prejudicado são as crianças que vocês alegam defender. Então, é uma contradição extrema. E por isso que eu defendo a TV Cultura Morta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto